Música Este evento está sendo muito importante para nós, é o nosso primeiro evento presencial após esse período de dois anos, então está sendo uma experiência muito boa rever parceiros, rever diretores, coordenadores, professores de todo o Brasil e trazer um pouco mais para perto deles a nossa proposta de programas bilingües e as nossas quatro modalidades dentro do programa do CNA na escola. E parabenizando a equipe da UMOS com a Sônia pelo grande evento. É um prazer estarmos aqui, está sendo uma semana muito produtiva e gás total, adrenalina total e muito felizes. Música É o quinto ano da participação da For Education no GEDUC, quatro anos presenciais e um ano remoto. Eu diria que é um dos melhores eventos que a For Education participa por conta do público, dos congressistas, tanto da educação básica quanto do ensino superior. A For Education, por fornecer soluções, Google For Education para a área educacional, tanto para o ensino básico quanto o ensino superior, ele realmente é um evento que atende bem as expectativas da empresa e obviamente atende as expectativas do público que comparece ao evento. É um evento, como eu mencionei, muito importante dentro do cenário nacional, principalmente por conta do público e um pouco também por conta do relacionamento e do networking que você acaba fazendo, inclusive com outras empresas, que inclusive várias delas, parceiras da For Education, que estão expondo aqui no Centro de Convenções Rebouças. Música Eu faço parte do time de marketing aqui do Saís Digital e estamos muito felizes com a nossa primeira participação aqui no GEDUC, trazendo um pouquinho das nossas soluções educacionais para os gestores e o público presente. Estamos muito animados com o retorno dos nossos eventos presenciais, que com certeza, essa conexão olho do olho dos nossos clientes faz toda a diferença para futuras parcerias. Estamos colhendo resultados incríveis aqui nesses três dias de GEDUC, falando com pessoas decisoras das escolas. Estamos ansiosos para os próximos passos dos contatos feitos aqui no GEDUC e, além disso, entregamos uma cobertura incrível em todas as redes sociais do Saís Digital, mostrando um pouquinho de como foi o clima aqui na feira. Música A Eduinfo já participa das edições do GEDUC. É um dos maiores eventos direcionados ao segmento educacional, que é o segmento que a gente atua. Então, é bastante interessante porque reúne gestores, mantenedores de escolas, até mesmo de universidades, não só ensino básico. E esse é o nosso público-alvo. Aqui hoje a gente está falando de Minecraft, que é uma solução da Microsoft voltada para a educação, como levar entretenimento para dentro da sala de aula e ter um maior engajamento dos alunos. E a gente tem outras duas vertentes, que é mobiliário. Então, a gente trabalha bastante em mobiliário flexível para uma nova proposta pedagógica em sala de aula. E também temos aí uma divisão de arquitetura de interiores, que repensa e repagina espaços escolares, levando a mais beleza e funcionalidade também. É o lugar certo para nós estarmos. Música Nós já participamos do GEDUC no ano passado, o formato foi virtual, mas tivemos uma palestra, inclusive tive uma participação com o Paulo de Tarso, que era o CEO. E agora decidimos, com a volta do presencial, decidimos estar de novo com vocês. Foi muito legal a participação no ano passado, mesmo sendo virtual, foi super interessante para a gente. E agora estamos aqui no presencial. Esse ainda é o primeiro dia, mas a avaliação do primeiro dia foi muito positiva. Enquanto empresa de 105 anos, a gente entende que não é só benefício da empresa. Tem o benefício de toda a coletividade da educação, especialmente a educação superior. É importante estarmos aqui com outros players, com concorrentes e não concorrentes, empresas que a gente pode, inclusive, fazer parcerias, e próximo das instituições de educação superior, gestores, de professores, coordenadores de cursos, principalmente dos cursos que a gente tem o maior foco de atuação. Música Estamos aqui no evento da GEDUC, um evento extraordinário, desenvolvendo relacionamentos do ponto de vista de negócio e também para desenvolvimento educacional. Bom, aqui a gente está encontrando várias pessoas do Brasil inteiro. Esse relacionamento é muito importante, troca de experiência, de contatos, principalmente para atender o objetivo central, que é desenvolver, propor soluções educacionais para o desenvolvimento educacional. Então, essa experiência com contato com diversas pessoas do Brasil inteiro tem sido muito importante e a GEDUC tem proporcionado isso aí para a empresa, e certamente vamos participar do próximo evento. Música 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 Música